Chegou a hora! A maior promoção de pisos e porcelanatos da região é da Federal! Aqui na João Nave de Ávila, ao lado da Polícia Federal. E hoje é o último dia do feirão, gente! Sabadão! Eles estão de plantão esperando por você. Se você está construindo ou reformando, eu sei que você está comprando piso e porcelanato, então aqui é o lugar certo. A Federal está com tudo no estoque. Você não precisa ficar esperando. E o preço é sensacional! É o menor preço do ano e não tem para concorrência. Feirão da Federal, confira! E começamos com essa oferta que é inacreditável, gente! Piso madeirado, grande formato, retificado por apenas R$ 13,90 o metro. É promoção em produto de qualidade da Embramaco. R$ 60,00 por R$ 1,20. Porcelanato, retificado e extra por apenas R$ 63,90. Revestimento porcelanato, detalhe! Ele é R$ 30,54 e é da Porto Ferreira. Retificado e o preço está muito especial, gente! Aproveite! Só R$ 29,90! Venha para o feirão da Federal, pisos e porcelanatos aqui na Avenida João Naves de Ávila, ao lado da Polícia Federal. O feirão acaba hoje, sabadão, não é isso, Oswaldinho? É isso aí! Promoção para queimar todo o estoque, para zerar. Vamos vender tudo hoje. Até que horas vocês estão de plantão aqui hoje? Até às 5 da tarde. Promoção muito boa. Não tem na cidade. Pode vir para cá que você vai ficar satisfeito. Você viu e vai ver muito mais. Porque o feirão da Federal, pisos, não tem para concorrência. E hoje é o último dia até às 5 horas da tarde. Seja federal na sua escolha. Avenida João Naves de Ávila, número 5700, em frente à Polícia Federal. E o telefone para você ligar agora e ter maiores informações é o 3214 0800.